O jogo Captain Toad Tesouro Track é um dos poucos exclusivos da Nintendo no Switch que tem o seu valor reduzido e talvez você se pergunte se ainda vale a pena ou se o estilo desse jogo é pra você, já que estamos falando de um jogo de quebra-cabeça, onde você controla o carismático Toad em fases criativas e com mecânicas que exploram o seu Nintendo Switch ou Switch Lite ao máximo. Primeiro, deixa eu te contar o básico sobre esse jogo. Ele foi lançado em 2014 e não é um exclusivo do Switch, pois ele foi lançado para o Wii U primeiramente e depois foi lançado em 2018 para o Switch e para o Nintendo 3DS. Sendo que no Nintendo Switch o jogo funciona tanto em modo portátil com toques na tela quanto na dock, utilizando os sensores do Joy-Con. Então, ele é um ótimo jogo tanto para quem tem um Switch tradicional, quanto para quem tem um Switch Lite, pois você irá movimentar o seu Joy-Con ou Switch Lite com os sensores de movimento, vai usar o toque na tela ou vai apontar com o controle para a sua TV. Tudo de uma forma muito divertida e intuitiva, além de ser um jogo muito bonito na televisão ou na tela do portátil. Agora, deixa eu te falar do jogo em si. Ele é um jogo de plataforma e quebra-cabeça muito charmoso, até não porque dizer fofo, pois você percebe o carinho e o cuidado que tiveram ao desenvolver esse jogo. Tudo muito bem colorido, fases bem elaboradas e quebra-cabeças que mudam a cada fase, mesmo aproveitando as mecânicas aprendidas anteriormente, pois o jogo vai além de só crescer a dificuldade. Ele inova cada fase, te traz visão em primeira pessoa para variar a jogabilidade, em outras fases te coloca de ponta cabeça no cenário e depois te faz ter que movimentar o mapa até achar a solução. Cada detalhe é incrível. São 82 fases, todas elas quase únicas, que te fazem raciocinar em como fazer o Capitão Toad, que não pula, corre bem devagar e tem uma mochila pesada nas costas, poder solucionar os problemas. Até mesmo as fases iniciais te fazem voltar nelas com um fator replay interessante, já que você se sente motivado a achar as 3 joias que a cada fase tem, além do desafio extra que varia de fase para fase, sendo algumas como achar um determinado item, ou em outras usar somente um arremesso de canhão para acertar o item chave da fase. E tudo com gráficos incríveis, cores que saltam os olhos e som apropriado, não chamando mais atenção do que deve e nem te deixando sem o clima certo. O jogo também possui um modo cooperativo bastante divertido, onde permite cada um jogar com um Joy-Con e controlar um Toad, sendo um vermelho e outro roxo. Ambos podem mover a câmera e quando um está muito longe do outro, tem a opção de usar uma bolha de sabão para se aproximar, sendo um cooperativo divertido e bastante opcional, não tendo fases que te obriguem a ter alguém ao lado para passar, mas ficando divertido solucionar alguns problemas em dupla. Aliás, esse cooperativo é somente local, não funciona online essa opção, infelizmente. O jogo possui somente 7 horas de gameplay, se você desejar somente atingir a última fase, e 18 horas se quiser completar todos os extras, isso segundo o site How Long To Beat, Então, esse é um dos fatores desse jogo ter um preço reduzido, em vez dos tradicionais R$ 299,00 que temos nos demais jogos da Nintendo. E se você estiver vendo esse vídeo no lançamento, o jogo está com 30% de desconto para os que comprarem ele. Mas, olhando o custo-benefício, eu te recomendo procurar esse jogo em mídia física, pois o tempo de jogo que você terá nele, pode ser curto para comprá-lo em mídia digital, mesmo se jogar todo ele no solo, e depois for jogar cooperativo. Não vejo você revisitando tantas vezes esse jogo, depois de completar tudo o que conseguir nele. Enfim, você pode ser um super fã de jogos de quebra-cabeça, aí nesse caso, vai fundo nesse jogo, pois ele é incrível. Já joguei muitos outros jogos de puzzle, e nenhum teve o carinho e o charme do Capitão Toad. Eu vou ficando por aqui. Torço que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão. Eu vou deixar mais dois vídeos passando na tela para você entender cada vez mais de Nintendo Switch. Abração e até mais!